Abertura Para falar sobre os casos de estupros Que vem acontecendo aqui em Manaus Olha só Em caso de crime de abuso infantil O que você acha que deve ser feito? Castração química e cadeia Ou apenas cadeia? 13 compartilhamentos O povo lá foi lá E comentou também A Mari Conceição Merece ficar longe Para sempre dos humanos Sobe aí A Priscila do Carmo colocou Castração química Janogueira Cadeia A gente já tem E ainda não resolveu Vamos apostar em outros métodos Mais irreversível É minha gente Isso aqui é opinião da sociedade Pastor Samuel Lima Castração mesmo Jaqueline Brito Deveria ser pena de morte Porque cadeia O cara vai ser solto E mesmo que tivesse castração química Ele pode usar outros meios Para praticar o ato O problema desses caras É na cabeça E nem psiquiatria dá jeito Olha só Vou já ler aqui Terminar de ler os comentários Mas nós vamos atender Um telefonema Vou aqui no Rui Alô, bom dia Alô Alô, bom dia Bom dia Minha querida Você já está ao vivo No programa da Mira Pode falar Alô, bom dia A senhora já está ao vivo Pode falar, querida Eu digo é o seguinte Não é preciso castrar ele não E nem bater nele Joga ele lá na penitenciária Entrega no meio do pessoal lá Que o pessoal de repente Ele vira mulher Até ele se sentir na pele dele É um vagabundo Não vale nada Porque se ele morrer Ele não paga Ele tem que pagar com vida Um papado dele Pegar uma criança De três anos Entendeu? Ele tem que morrer ali Sofrido Para ele saber O que ele fez com a criança Tem que fazer com ele É esse o meu deputimento Tá certo aí Olha a opinião Desta senhora Para você ver O quão revoltada Fica a população Quando vê esse tipo de caso É? Você viu o que Você ouviu o que ela falou? Você ouviu o que ela falou? Pelo amor Pega o caboclo Que comete estupro E joga no meio da cadeia Porque ele sabe Que lá ele vai virar moça Tem que pagar em vida Porque quando morre Não paga É dessa maneira Que a sociedade está Assimilando Dessa maneira Que a sociedade Muitas vezes Fica revoltada E fala Expõe aquilo Que está no coração Pode ir minha diretora Quem é que está? Da onde é? Nós vamos atender O telefone lá Do Vale do Sinai Alô, bom dia Bom dia Meu amigo Você já está ao vivo Pode falar Olha, eu sou Eu sou a favor Eu sou a favor Porque Isso aí é um absurdo O que faz com uma criança dessa Eu acho que um cara desse Ele não tem O mínimo de noção Entendeu? O cara desse é um monstro Eu acho que isso aí Tem que castrar mesmo Tá certo Meu querido Obrigado pela sua ligação Pela sua participação Aqui no programa Vamos terminar de ler aqui Os comentários O programa já está encerrando Olha só Deveria ser a pena De morte Ah Esse daqui já foi lido Da Jaqueline Brito Vamos lá Baixando Daniele Silva Gente ruim Sem recuperação Anderson Vieira Castração é pouco pra ele Tem que mandar ele para o inferno Rapaz O pessoal está revoltado Castração ainda é pouco Para esses nojentos Esses nojentos É pra estar morto Minha gente Pessoal revoltado População revoltada Porque sabe Criança é pura Criança é uma benção de Deus Aí o camarada vem Chega e destrói A vida toda Inteira De uma criança Marcando ela Para o resto da vida Enquanto vai ser preso Depois pode ser solto Isso aqui é opinião Da população A gente está expondo aqui A opinião da população Não tem computador Aqui não O programa na mira Planejar E mandar fazer Esse tipo de resposta Não tem condições Meu povo Isso daqui É uma enquete Que nós montamos ao vivo No início do programa Estamos mostrando pra você O resultado Com 97% A população decidiu Que tem que haver Castração química Mais cadeia E não apenas cadeia E olha só Quero agradecer Sua audiência Você que me assistiu Pelo canal 10.1 E também pelo Facebook Deixa a enquete aqui Deixa a enquete aqui minha diretora Eu estou encerrando o programa Quero agradecer Amanhã é o último programa da semana E eu espero Sua participação das 10 às 11 E eu quero já Perguntar pra Marcela Asmar Ela que é advogada É uma mulher aí já Experiente Nesse tipo de caso aí também Ela que já conhece Conhece das leis A mulher conhece das leis E é uma mulher bem informada Eu quero perguntar A opinião dela Né Marcela Asmar Sua opinião Tá aqui a enquete Tá aí atrás de você Em casos de crime De abuso infantil O que a Marcela Asmar Acha que deve ser feito Castração química Mas cadeia Ou apenas cadeia Castração química E cadeia Ele tem que pagar Pelo que ele deve Com a privação Da liberdade dele A castração química É pra ele não voltar A cometer o mesmo crime Então ele tem que sim Ser preso Pagar o que ele deve Por ter estuprado As menores Ou os menores Que ele quer que tenha estuprado Mas castração química também Só que a castração química Entra num caso muito Uma discussão muito grande Por causa dos direitos humanos E tudo aquilo Né Luiz Mas a gente sabe que É uma doença realmente Que vem da cabeça A telespectadora Conversou com você Agora há pouco Falando que o problema Tá na cabeça Mas a cabeça Manda um comando Lá pra baixo E quando ele tá castrado Quimicamente O comando não obedece Então realmente Ele precisa ser preso Ter a castração química dele Mas ele precisa ser tratado Psicologicamente Pra ele entender Toda essa loucura Que passa na cabeça dele sim E se ele não tiver Um dos instrumentos Ele não pode Abusar sexualmente Das crianças Tá certo Marcela Essa é a minha opinião também A Marcela disse tudo E dessa forma A gente encerra o Namira Bom programa pra você Minha amiga Tchau, tchau Obrigada Luiz